Seguinte, eu trouxe uma imagem pra você, agora há pouco, de covardes atacando uma equipe de televisão. A equipe da Record foi atacada. Uma equipe da Record TV na Bahia foi agredida hoje durante uma reportagem. Isso foi agora há pouco. Cinegrafista Jorge Brito, o auxiliar Marcos Oliveira e a repórter Tarsila Alvarinto estavam gravando uma reportagem sobre a morte de um motociclista quando o ataque aconteceu. Preste atenção nesse rapaz aqui de camiseta branca que tá vindo aqui. E tem um outro rapaz ali. Eles partem pra cima. Inclusive, partem pra cima da repórter também. A moça é agredida. A repórter, ó. O cara enfiou a mão nela. Ó, ela vai conversar com a gente agora. A equipe tá com a gente agora. O nosso repórter Marcelo Castro, ele entra ao vivo aqui no Balanço Geral Direto de Salvador, na Bahia. Eu queria saber, Marcelo, os agressores... Presta atenção aqui, você que tá comigo. Os agressores foram presos. O que que aconteceu? Por que que eles partiram pra cima da nossa equipe? E como é que está a equipe depois dessa agressão? Boa tarde pra você, Marcelão. Boa tarde, Gotino. Um abraço pra você também que segue acompanhando o Balanço Geral. Nós estamos aqui na central de flagrantes da Polícia Civil de Salvador. Os dois homens foram detidos, presos por uma equipe da Polícia Militar. Já foram identificados, viu, Gotino? São de Salvador, moradores de um bairro da periferia aqui da capital. Segundo informações da polícia, o de camisa branca, Miguel Moreira do Carmo. E o outro, Giovanni Mercês dos Santos. Pra gente entender o que aconteceu. Esses homens aí são familiares de um rapaz que acabou morrendo em um acidente de trânsito. E a repórter Tarsila, que tá aqui ao meu lado, estava noticiando, passando detalhes do trânsito, da via que foi interditada pela Polícia Militar. Uma certa distância até, Gotino, cerca de 200 metros do acidente. Passando a informação pra quem tava acompanhando ao vivo aqui a nossa programação. De repente, esses dois covardes, canalhas, foram pra cima de Tarsila. O de camisa branca deu um soco no rosto da repórter. E aí, nós estamos mostrando como tudo aconteceu. Ela já foi ouvida, né? Claro, tá muito assustada ainda. Por conta das ameaças, Gotino, o de camisa branca colocou a mão na cintura. dizendo que tava armado, ameaçando a todo momento o Tarsila. E a Polícia Militar, que tava um pouco mais à frente, apareceu e conseguiu prender esses homens. Trouxeram aqui pra central de flagrantes. Mas, infelizmente, Gotino, sabe o que vai acontecer? Ouvidos e liberados. É. A delegada fez um TCO, um termo circunstanciado. Ou seja, ouvidos e liberados. Que acaba revoltando também na Tarsila. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos vocês que acompanham a gente. Eu estou mais acostumada a estar aqui noticiando fatos. É muito difícil estar aqui como vítima de uma agressão tão brutal. No exercício da minha função. Eu estava agindo da forma sempre cuidadosa, humana e ética que eu faço o meu trabalho todos os dias. Eu noticiava esse acidente de trânsito. Um dos familiares já tinha falado comigo que não gostaria que ninguém aparecesse. Eu disse pra ele, fique tranquilo, a gente vai se manter de longe. Foi exatamente o que a gente fez. Eu fiquei após, antes de uma barreira da Transalvador, que bloqueava a via. E desse local, eu noticiei o fato, sem me aproximar, sem falar detalhes. Até porque a gente não tinha detalhes ainda naquele momento. Eu não sabia nem quem era a vítima. Eu sabia apenas que um homem morreu em um acidente de moto ali naquele local. E foi o que eu fiz, de forma muito cuidadosa, disse no ar que a gente não se aproximou porque os familiares pediram que a gente não fizesse isso. E, em seguida, os dois rapazes que aparecem no vídeo vieram pra cima da nossa equipe e insistindo por que a gente estava filmando, se ele já disse que não era pra fazer isso. Eu disse pra ele que a gente estava em uma via pública, que podia noticiar que a gente não tinha filmado ninguém, que a gente estava preservando a identidade das pessoas, mas ele não quis ouvir. E, ainda assim, de forma bastante agressiva, bastante hostil, ele continuou falando comigo. Quando eu vi, ameaçando, inclusive, quando eu me dei conta, eu já estava levando um soco no rosto. Inclusive, esse rapaz que me deu soco no rosto, ele pegava na cintura, como se estivesse com algo, e dizia, o que vocês merecem é tiro na cara. Depois, a polícia descobriu que não era uma arma, que era só um celular, mas ele ameaçou. Eu fiquei com muito medo, no momento eu pedia aos meus companheiros de equipe, que foram muito cuidadosos comigo, tentaram me proteger naquele momento também. Mas, infelizmente, eles partiram pra cima da equipe, inclusive. Foi uma agressão... Se estivesse sozinha naquele momento, algo pior poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido, porque mesmo com duas pessoas, eles não se intimitaram, e o rapaz me deu um soco no rosto. Ele agiu de uma forma cruel e covarde, porque eu não apresentava nenhuma ameaça pra ele naquele momento, eu não estava o filmando e nem filmando outras pessoas que estavam no local. A gente estava noticiando um acidente que bloqueava uma das vias da Avenida Orlando Gomes. Ou seja, é o meu papel, enquanto jornalista, estava ali fazendo o meu trabalho. Em nenhum momento eu desrespeitei ninguém e nada justifica uma agressão como essa. Eu levei um soco no rosto. A gente precisa parar de normalizar agressões. As pessoas continuam agindo nas ruas de forma brutal, cruel, como se a impunidade fosse uma certeza. E assim segue. Eu costumo estar aqui do outro lado. Eu não esperava que estivesse aqui hoje sendo a sua fonte de algo tão cruel. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, viu, Gotino? Os dois ainda estão aqui, mas a informação passada pela Polícia Civil de que vão ser ouvidos e liberados daqui a pouco, Gotino. Marcelo, obrigado pela sua participação. Deixa um abraço pra Tarsila, pra nossa repórter. Um abraço pra ela. Dá pra perceber a voz dela embargada. Ela é uma mistura ali de revolta, de choro, com raiva, porque você está trabalhando. A imagem, coloca a imagem na íntegra, por gentileza, só pra gente mostrar pro telespectador. Ela está fazendo o trabalho. Esse cara que vem com a camisa branca, acho que é a camisa do Flamengo ali, ó. Ó. Já tinha o outro ameaçando, aí ele chega, aí o outro se sente valentão. Aí eles partem pra cima. Ó. Ele deu de esquerda na cara dela, ó. Quem está fazendo essa imagem é a TV Bahia. É uma outra emissora. São colegas de trabalho ali. E o rapaz percebeu que a nossa equipe estava sendo atacada e ele registra isso. Então parabéns ao cinegrafista que registrou essa imagem, porque deu pra ver esse ato de covardia. Eu ia falar duas coisas a respeito dessas imagens. Primeiro, tem uma polícia militar lá em cima, ó. Tem vários policiais militares lá e eles não fazem nada. E outra coisa, a delegada autuou, fez um termo circunstanciado, nada. Tinha que ter o autódromo de flagrante por lesões corporais graves, porque foi uma agressão grave. Vamos lá.